Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo mais um episódio de Baldur's Gate 2 Shadows of Hell, que a gente tem futuramente depois a expansão Throne of Bale né, mas não é o caso, a gente ainda está na nossa início de aventura, e dois personagens nossos passaram de nível, vamos começar vendo eles aqui, a Minsky level up nele, deixa eu ver o que ele ganhou, melhorou isso aqui, melhor no ataque, e ele ganhou magia rapaz, agora tem magia esse tosco aqui, acredite se quiser, tá, e a Jarrera, Jarrera ganhou também, deixa eu ver o que ela ganhou, ela ganhou de druida, um monte de imagina, beleza, deixa eu ver aqui, e o Minskyzão pode usar agora um negócio desse, o que ele pode usar, olha, a gente que é brabo né, vamos ver, o que que isso faz, eu penso a, aliás o bom agora da gente jogar Baldur's Gate 2, é sabendo que vai ter o Baldur's Gate 3 né, vai ser excelente, e a Laren Studio costuma, não sei se eles vão botar o jogo com legenda em português, se tiver, vai ser ótimo né, igual se você jogar o Witcher 3, a tranquilidade que tem né, depende da quantidade de algo também né, aliás eu tenho vontade de jogar Divinity Original, sim, no nosso canal também né, nosso canal vai ser cheio de RPG, deixa eu pensar, Bless pode ser uma ideia, vamos memorizar o Blessman, e eu hein, olha os bug, tá, beleza, essa aqui ganhou mais dias novas, a dela eu vou continuar isso aqui, e, deixa eu ver, ela tá com esse negócio aqui, resist Firen'Code, vou deixar como opção né, ela ganhou de nível 5 também né, nossa, um só de nível 5, o que que isso faz? Ah, é tipo um Ressurrection né, só que diferenciado, porque ela dá, dos Arpistas né, tem True Sin também né, tá, trouxe, pode ser o, tipo, tem Mestre Curie com compensação, olha, vou botar isso aqui por enquanto, essa aqui, ela não tem acesso, os caras não tem magia, só tem gente do lado de Clare, a gente precisa de alguém com magia arcana né, tá, beleza, show, eu tenho que ver também quem eu quero na par e quem eu não quero né, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse jogo, agora que a gente tá iniciando de fato o jogo né, a gente passou só pela clara da Anja Inicial, né, é definir quem a gente vai querer na par e de fato né, deixa eu ver esses inventários da galera, para ir lá, acho que tá mais ou menos, do jeito que a gente quer né, é isso que a gente precisa achar um personagem arcana ali, cara, eu acho que eu já sei qual é a magia que eu quero no grupo, isso já vai levar a gente a uma quest, deixa eu só olhar o horário aqui, pra gente não se perder no tempo ali, tá, o outro, não entende nada estúpido que eu tô te olhando, meu irmão, o Baldo dos Gates 2, tem uma história muito boa, o um é legal, mas o 2 é fantástico né, pra mim o 2 é, que faz o, vamos lá, antes de eu ler a história né, é, acabando concluindo né, o raciocínio né, é, o 2 ele tem uma história bem mais adulta, pesada, tem uns personagens novos bizarros assim, então, a gente vai pegar muita coisa bacana né, pô, vai ser bom hein, quando sair o Baldo dos Gates 3, já vai ter feito a gameplay dos dois, vai ser show hein, vamos lá, esta tenda, ou quem sabe, mais pra gente fazer outra gameplay né, só o melhor de repente, vamos lá, essa tenda, tenda está fechada, para a sua própria segurança, cidadão, o circo, está fechado, até resolver os problemas né, a ex-opções, por que, o que aconteceu aí, é, eu gostei de ele dentro, checar, é, com, 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 minha própria conta, então, aqui, esse, o 3 é do peidão né, vamos perguntar o 1, a gente não tem certeza, não tinha nenhum problema, até, um show, que foi, é, marcado, agendado né, mais cedo, nessa manhã, aparentemente, o show começou, bem, pô, guarda, cantando de boa, pra gente né, tudo bem, até que alguma coisa aconteceu, ninguém veio, ninguém veio, pra fora, depois que a, é, que veio pro show, pra ver o show né, depois que aconteceu, essa situação né, e, e, as pessoas que foram mandar, que eles mandaram pra investigar, também não voltaram, bem, tem uma magia bizarra, rolando aí, sem dúvida né, é, eles estão esperando, caula de wizard, para chegar, talvez, eles estão, aptos a resolver isso, eu tenho certeza né, talvez não, eles tem, eles tem aptidão, pra resolver isso, eu tenho certeza, ninguém saiu mano, bem, é, nós fomos, é, avisados, que um dos, treinadores de animais, fugiu, assim que o show começou, mas a gente não, teve como, a ele no momento, a gente pode tentar, perseguir o cara pra achar, ou, o que eu vou fazer, eu já vou, tentar resolver o problema né, tá, tudo bem, eu não vou parar você, se você deseja se arriscar, você, se arriscar né, o cidadão, o cidadão, esteja avisada, é o Minsky, não é risco, não, enquanto nós tivermos, espadas e, pra fura, porra, ele começa, ai, 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 tudo bem, bu, nós, ai, o Yoshimo, nós devemos ter cuidado, Scarlett, não há, nenhum aviso, do que anda acontecendo, nem a cidade, a guarda da cidade, tem como, se lidar com isso, esteja preparado, pra qualquer coisa, é o que eu sempre digo, né, vamos lá, deixa eu ver uma coisa, aqui rapidão, deixa eu ver como é que o Yoshimo, tá nível 10, o Yoshimo, eu não quero na minha party, não, não quero, não quero, o gênio, do nada, eu vejo o forasteiro, vindo para, é, ver o magnífico, calar, você deve responder, o meu enigma, ou, se você quiser, ser digno, de passar pela ponte, você está, preparado, para ouvi-la, o primeiro, que você vai, quem é escalagem, jogar qualquer jogo dele, calar, não vai se revelar, ele próprio, se você não for, digno, você está, preparado, para começar, será que eu desafio, vamos tentar desafiar, qualquer coisa, tem o load, vou responder nada, das charadas, não, meu irmão, não, meu irmão, caraca, o cara não quer deixar eu passar, tá bom, vamos lá, tentar, vamos lá, tentar responder isso aí, excelente, lá vem as charadas, uma princesa, é tão velha, quanto o príncipe, quando, a princesa, era duas vezes, mais velha, que o príncipe, lá vem as charadinhas, de matemática, vamos lá, a gente resolve, com o famoso, x e y, a princesa, era igual, é, era tão velha, quanto, ou seja, é igual, a idade do príncipe, que vai ser y, quando, a princesa, x é igual, não sei o que eu pense, quando, quando ela era duas vezes, peraí, duas vezes a idade, nossa, peraí, que o negócio, a frase é grande, né, quando a princesa, era duas vezes, tão velha, quanto o príncipe, era, quando a idade, nossa senhora, peraí, 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 a princesa, era tão velha, quanto o príncipe, iria ser, ah não, a princesa, é tão velha, quanto o príncipe, iria ser, quando, a princesa, teria o dobro, da idade, twice as old as the prince, aí, nossa senhora, e quando, a idade da princesa, seria a metade, da soma, da sua, idade, de presente, então, hoje, a princesa, é tão velha, quanto o príncipe, a, nossa senhora, que confusão, que merda, de pergunta, é porque, é muito grande, a frase, mesmo, para se quebrar, essa frase, a princesa, é tão velha, vamos lá, princesa, tem, a idade, que o príncipe, teria, no futuro, que seria, duas vezes, caraca, meu irmão, quando o príncipe, teria, nossa, que confusão, meu irmão, e, tinha, né, como é que, as the prince, o Oz, caraca, que confusão, de frase, bem, vamos supor, que a princesa, tivesse, deixa eu, para entender, aqui, caraca, que confusão, meu irmão, que confusão, de frase, meu irmão, eu estou perdidaça, aqui, olhando isso aqui, meu Deus do céu, é, não, a minha idade, seria, se ela tivesse 40 anos, tá, é, ela teria a minha idade, que o bobo, será isso, eu não estou entendendo, vamos ver, eu vou chutar, essa porra, caraca, chutei, eu fui um pouco de analogia que eu tava com preguiça de pesquisar meu irmão sem querer tá bom né vou salvar né é puro chute meu irmão puro chute sombra é porque ela não tem arma só amendoim que tem arma mágica bem esses atacaram a gente tem que tomar um certo cuidado aqui na hora de entrar esse circo aqui aqui fora pelo menos é criatura minha pra ele é sério minha que eu vou botar só só ela que tem arma mágica tá bom né já entendemos vai ser já vai ser amendoim não a scarlet estancando no caso é você viu que é um ogro falando com voz de mulher né alertando a gente que ele sei que a gente não sabe quem é né tá tentando matar a galera aqui né como é que um monstro pode ter uma voz tão doce eu não sou um monstro eu sou um elf uma elfa alada ou era uma senha alada bem essa cobertura é uma espécie de ilusão mas se você acreditar nela vira verdade por favor você precisa acreditar em mim ah tá quem está por detrás disso quem está tentando matar todo mundo calar ah eu não sei o que ele fez exatamente ou como mas tudo aqui virou uma ilusão mas a mágica ainda assim pode machucar você se você acreditar nela a puta eu podia ter memorizar trocinho se bem que a gente nem dormiu né ah ah eu não sei quando já explanação né ah tá meu nome ela diz que o nome dela é eri ela trabalha com coelho esse coelho estava no no baldo de gate 1 mas a gente quase não falou com ele eu não sei exatamente o que aconteceu mas eu muitas coisas mudaram de os dias atrás é tudo se tornou um caos e se tornou o que você tá vendo aí é bem apesar de isso não ser real não sei essa é uma ilusão os asséclas eles todos eles servem a calar então você sabe que ele está por trás disso ele é um ilusionista do circo mas eu entendo como é que ele foi capaz de fazer isso tudo ele precisa ser parado antes que ele machuque mais pessoas por favor se você me realizar das minhas correntes eu posso posso ajudar a pará-la então como é que eu solto você precisa da chave dessa corrente mais mas não vai se parecer com uma chave ela vai tem um pouco de comuns no norte da dessa câmara não seja enganado pela ilusão pois eles são monstros ele tem uma espada que é na realidade a minha chave se você pegar deles eu posso remover essa corrente e vou ganhar minha forma normal mas seja bem cuidadora você não pode acreditar em nada que você vê uma coisa eu posso dizer vocês realmente isso aqui não são monstros não vem tá com a gente agora aqui ó a gente só apertar um q ó vai tentar atacar a gente E eles são bons Que bons que é Não está dizendo que bons que é Isso aqui deve ser a chave Ele já eliminou esses dois Piriguete aí Mas dá um XP bom, hein Combatezinho Buna Se fosse o caso da espada A espada ainda se matava É o bicho, mas não é o cara Ó, viu aí ela viu Tá, venha com a gente Vamos tentar resolver esse problema Nesse lugar, né A gente tem que achar o coelho Vamos achar o coelho Bem, eu acho que você deve saber Meu último propósito final É achar um amigo meu Que é a Emuene Então pode ser perigoso Então vamos achar o peito O tio peito dela primeiro Ela já subiu de nível assim Mas assim Mas vamos fazer uma coisa Pra gente mais nada Tentar passar o máximo de coisa Pra ela de uma vez Essa aqui, pelo visto, ela já sabe Ela vai ser um dos personagens Que eu vou querer Que esteja fixo no grupo Então Por isso que eu já estou passando Tudo pra ela Deve ser um dos personagens Que eu vou querer Se a dela é mais um Não, a dela é normal Joga essa porcaria no lixo Ó, peraí Beleza Já melhorou aqui Ó, não sabe nada You don't know You don't know You don't know nothing You don't know Iris, no Iris, no Tá Ó, tem até dois Fireball Era bom a gente conseguir Também lugar Um negócio Pra guardar Esse pergaminho Vazio Vazio Livre dela que beleza que beleza nossa gente ela passou de nível era uma clériga maga maluca clériga e maga 3 bilhão de anos para evoluir tá bom bem pelo menos agora nível 7 de cada uma né vamos lá que que ela é deixe-se assim configurar que tá pois a gente vai mexer nisso eu vou botar 3 ela tá usando slow e protection normal missiles aí depois a gente vai mudar com certeza mas você já ó nível 6 ela tem reche normal aqui não né essa é a magia que era bom ter que faz o prove de reis a diferença nossa age textão né 7 8 9 que ela não sabe nenhuma sabe de magia de 1 a 6 interessante clérigo dela vamos ver cheio de cura dum santuária tá a gente mexer aqui depois nisso a gente mexe ela já gastou ou não lá tem que canto na e que isso aqui é o hold portion ela tem um cura de 11 o rol smite nível 4 agora tem acesso nível 4 eu podia dar para ela aqui é isso aqui que é importante cara você vai ter que usar muito isso beleza show caraca vou já xp assim acho que como é que tá aqui a ó te falar que daqui a pouco as cartas nível 9 em o que essa aqui é mais rápido evoluir clériga né também que eu botar clériga pura no grupo isso que demora muito nós nem gosto muito não a jarrera jarrera fora que já era ter um plot na história dela maneira esse cara que eu não faço muita questão ele já vai ganhar mais um nível né deixa eu só ver meu tempo aqui e lá vem vamos salvar né lá vem outra lá vem vindo ao reino de calar né calais o google e o antubin nossa senhora cara tem problema de esse tem problema de complexo inferioridade não dá um dois aqui é ignorar as trouxas aí e aí o que é que eu tenho que dar uma sombra é tudo ilusão alguns são ilusões outros não é que bom alguém aí não vai ser ilusão e agora a gente só caiu nas ilusões a gente que a gente nem descansou né aleluia alguém deixa eu ver se tem alguma coisa tem os vasos tem parece de poder ter alguma coisa vamos ver se ela é que ela não sabe proteção contra petrificação interessante em volta aqui para ela eu vou botar as magia Zinha né e a bunda memorizar cada um XP bom aqui é eu acho que é arrumado e o gênio do nada mano com gratulações Scarlett calar está pressionado com seu progresso você pode ver se você pode se continuar providenciando entretenimento está preparada para proceder vamos lá né 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 cara eu acho que o ideal é matar o calar direto né a gente matar ele direto acho que o resto tudo evapora e o calar está como se achando né você é minha besta vocês todos são o que você fez ao meu tio com ele é você eu não tenho olhos não tenho olhos cuidado Scarlett uma dessas criaturas são reais outras são ilusões não tem como dizer a não ser que até eles te acertarem sim é um circo de três correntes regular não é minha besta agora vá em frente e se separa os outros sim meu irmão vamos direto ao pône esse cara aqui tem que virar paçoca em geral nele se ele morrer tudo vai para o buraco claro que ele é o criador da ilusão né não caraca isso não é o que deveria acontecer isso não é o que me prometeu Ih rapaz o cara estava em colume com alguém aí hein mano aqui está muito pequenininho né tinha que ter aumentado a tela um pouco não era isso que tinha prometido para mim esse cara é psicopata né só pode né já está planejando um tempão fazer isso você passou aqui gnomo por que você me transformou esse circo no seu playground pessoal seu tolo sou tolo sou tola no caso né você não sabe de nada eu sou calau um ilusionista eu fui feito de um mago palhaço pelo prazer de tudo do povo alto né mas eu esperei meu tempo eu prometido que eu ia governar o mundo o cara é nhe nhe né o mago é um criminoso e o gnomo é um espetáculo esta tenta esta tenda era o meu mundo Kala era o mestre e ninguém poderia ousar rir de mim no caso né e os empregados Kala que que você fez esse pessoal que desapareceu na sua tenda nessa tenda a indiferença matou esses tolos no circo eu tratei eles com a morte como eles me trataram em vida gnomo não ganhei nenhum respeito eu só gostei só queria que as pessoas olhassem para mim por tudo que eu fiz pô essa história é é brava né você já viu que as histórias as histórias tudo tudo no battlesgate 2 é um negócio depressivo né pobre pequeno homem realmente todo mundo ria dele né mas ele não merecia morrer eu não posso odiá-la apesar de tudo que ele fez o gnomo está morto como ele foi capaz de fazer tantos efeitos de ilusão isso me mantém um mistério pelo que parece eu acho sinceramente a gente vai continuar o diálogo e eu acho que alguém deu uma mãozinha para esse gnomo aí eu sabia que calar ia dar mole ele ia se tropeçar nos planos dele eu estou eu estou contente que ele justamente se distrai eu me desprezando comigo em vez de tentar matar logo os outros ô coelho o que eu ia fazer sem você eu acho que você deveria ter que se descobrir minha querida eu ensinei tudo o que eu sei agora é tempo tempo para você aprender com o resto por sua própria conta mas você é o mais puxou o saco sério agora o mais sábio o mais inteligente o mais é é é é tipo meu deus se eu fugir a palavra seria tipo meigo mas não é bem meigo pessoa é gentil isso pessoa mais homem mais gentil que eu conheço eu não fui sempre assim realmente não foi sempre assim não você mudou isso ele esse cara realmente era um cuzão mas eu não posso manter você comigo para sempre eu vou vou sentir sua falta então você deve me visitar de tempo em tempo e me dizer o que você aprendeu vá lá você tem minha benção garoto então tome quando o circo quando estiver fora não se preocupe comigo ache sua felicidade talvez a dor de perder suas asas vão ser diminuídas nada me deixaria mais feliz esteja bem Harry ela tinha asas essa mulher é uma elfa com asas como assim vamos ver uma coisa aqui tem itens tem isso aqui isso aqui a gente vai ser útil eu vou pegar para vender mas não deve dar muita coisa não vamos ver o que esse cara tem ah eu podia usar isso aqui ah mas não quero quero usar isso aqui mesmo possa o dinheiro ele tinha tem mais um negócio desse aqui essa funda é deixa alguma coisa faltando deixa eu ver não só essa funda aparentemente vamos fazer o seguinte passar tudo para ela ela vai ter que identificar a gente guarda aqui vamos ver aqui tem espelho que ela já tem anel da influência humana pô já deixa carisma com 18 não pode ser usada e dá para Scarlet aí que a Scarlet é tirar onda acho que nem carisma aqui eu não sei ou deixa com a acho que carisma de 18 para guerreiro não vai ser o último mas para mim doem pode ser o último que ela é clériga talvez eu acho que afeta não sei se segunda edição carisma influencia nos mortos-vivos vamos lá esse aqui é um scroll mesmo Elvis Bane mais 3 versus Missile e Pierce Damage o que ela está usando aqui mais 4 contra o Cushing vou ter isso aqui no Minsky o Minsky é Z, a Zero ela no combate mesmo essa arma do Minsky aqui a Sword of Kills pode escrever deixa aí que ela é boa tá isso aqui vamos dar para essa mulher aqui para ela poder ter bastante munição se ela não sabe mentira show de bola então essa aqui se ela já sabe por que ela está com isso ah porque ela é uma maga cléria mas eu não vou botar armadura nela isso aí a gente bota para vender show agora deu meu confusão tá eu acho que para esse episódio está bom a gente conseguiu fazer mais uma parada importante pegar mais um personagem no próximo episódio a gente continua as aventuras então de Scarlet me doem em companhia em Baldur's Gate 2 até a próxima para o Paz E aí pra o Paz